Opa galera, que nada pra isso e bem-vindos a mais um Bloxfruity Eu estou aqui com o meu amigo Mistérios Man Olha só a boca dele, boca de raivoso Que que é isso? Esse cara fica no pico, olha só onde eu estou A lua cheia termina... Eita, tava tão legal, tava uma claridade total, agora não Agora tá uma escuridela total Fica bem no pico, bem no picozão mesmo da planta mais alta Esse cara dá uma espada muito boa Bom, pelo que eu vi, olha uma forma legal de vocês se esconderem Mas, você vai precisar de pelo menos uns 8 milhões Pra poder conseguir pegar tudo que ele exige Tem que ter 3 tipos de espada, que custam não sei quantos de dinheiro Juntando tudo, ele pede 2 milhões e mais o restante dá 8 milhões, galera É muita grana, fui subindo aqui pra ver, pensei assim Não é possível que aqui não vai ter nada, né? Não é possível, é claro que tem, o povo é muito esperto Tem que ter, né? Tem que ter esse negócio Bom, galera, eu não avancei depois que eu consegui o nível 2 do meu Fish Man Agora sim, galera, vamos nadar aqui pra vocês verem Opa, apertei errado aqui, eu tenho que apertar o X E isso, aperto o X... Ih, dessa vez deu ruim Dessa vez deu ruim, calma lá Vamos esperar de novo pra gente usar novamente Eita, só porque eu tô gravando, galera Tava conseguindo de primeira, agora eu tô conseguindo mais Aê, agora sim, consegui Eu tenho que andar um pouquinho pra conseguir Eu aperto o X e vou Vamos nadando O próximo V3 vai ser muito legal Porque a gente vai conseguir nadar muito mais rápido E aí vai ser melhor, às vezes até melhor do que voar Com o passeio bestial do meu Magma, tá? Agora, pra quem tem Light E algumas outras frutas melhores pra voar Não compensa, né? Não compensa Agora pra Buda e outros Com certeza compensa e muito Olha, aqui já tem um cara Não sei se ele tá formando, o que ele tá fazendo Mas... Bora fazer as coisas aqui Eu espero que ele não esteja, né? Espero que ele esteja parado aqui sem fazer nada da vida Desde que não atrapalhe, né? Ficando ali paradinho Atrapalha pra caramba Opa! Que isso, hein? Que isso, cara? Tu com essas espadas aí afiadas Vamos passar pro outro Que eu quero ver qual que é a próxima ilha A gente tá parado aqui Infelizmente eu não peguei Ainda tá com o evento do chapéuzinho aqui, ó Desse chapéuzinho, ó 10 bilhões aí de pessoas Que acessaram esse jogo É muita gente, galera Muita gente! Esse jogo foi lançado já faz muito tempo, né? Desde não sei quando O jogo fez um sucesso total E só tá crescendo cada vez mais, hein? Bom pra quem criou Galera, o cara acordou Ele acordou Tá lá, ó Pulando, satisitutamente O que ele tá querendo fazer, hein? Vai entender Galera, estou aqui de volta na fábrica Vamos ver se a gente consegue Aff, os caras matam, assim Uma facilidade, assim, tremenda, né? Tremenda Vamos voltar lá de novo Se a gente conseguir, né? Se der Que os caras ficam ali, ó De Buda É, Buda Definitivamente É a fruta Bem difícil eles perderem vida Ó, ó Eu tô com duas EXP Passo sombrio Ganhei um pouco Mas foi pouco Eu queria ter Batido mais Só que é meio complicado Ali, né, meu gente? Bom, vamos voltar lá Aonde a gente tava Eu comprei Galera 30 e De 20 43 minutos Criando experiência A doidade Dizem que vai ser muito bom Minha gente Eu tava horas ali Tentando farmar Tava meio complicado Horas não, assim Tem uma hora, né? Uma hora Desde a última loja Que virou Olha só, hein? E se não me engano Hoje Que eu tô gravando É o último dia Hoje é terça-feira Que eu tô gravando Esse vídeo Eu nem sei Quando é que vai Pro canal, tá? De tanto vídeo Que eu gravei Ó, vou ser sincera Esses carinha aqui Ai, são chatinhos Galera São chatinhos Chatinhos Vamos lá Eu tenho que vir aqui Pegar E eu quero evoluir Eu quero sair daqui Será que é esse lugar aqui? Não tem boss? Acho que não tem boss não, hein? Primeiro lugar que eu vejo Não tem boss Ou teve outro Que não tinha boss também? A maioria que eu vejo Tem três, né? Tem o boss ainda Cada ilha Tem boss Olha, esses caras São bem chatos Porque eu já evoluí bastante Será que eles têm Haki? Não é possível? Não morreu ali Olha isso, gente Que forte Esses caras Toma aí Bastante lava pra você Ainda não morreu tudo Ó, falta mais um ainda, hein? Mais um Ai, ai, ó Parece aqueles macacão São tipo aqueles macacão Eu não sei se eles estão de Haki, galera Olhando assim Não parece que estão, não Dependendo do level Eu já tô no 1075 Estamos perto do 1100, galera Eu tô doida pra chegar em 1100 ainda hoje Tô doida A gente vai chegar A gente vai 40 e 10 minutos aí o pano Nossa Haja coração, minha gente Eita Ganhei, meu povo Ganhei Ih, ó lá, ó Vamos ali primeiro Depois a gente volta Matar ele Se ele voltar à vida Não tem problema Ó, não voltou à vida Top, 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 top Vou matar esses aqui primeiro Vem Tem uma estratégia, mas Os caras são bons, viu? Esse poderzinho deles Acaba comigo Faltou só uma habilidade nossa Pra despertar, né? Só mais uma Demora, viu, gente? Sou quase 900 de defesa Pra chegar a mil Demora bastante Mas Blocks Fruit Tá bem avançado Porque por terceiro oceano Pelo que eu saiba Vamos precisar de defesa? Bom, se eu utilizar o Buda Não preciso me preocupar tanto Eu acho Não tenho certeza, hein, galera Quem usa o Buda Me fala aí Que já foi pro oceano Que foi pro mar, né? Toda hora eu falo o oceano É mar Pro mar Três Mar trans É, tiro bastante dano Com essa magma aqui Mas queria que fosse assim, ó Bateu Morreu Mas quando eu volto pro primeiro mar Galera Que daorinha que é Dá gosto Eu mato só assim Rapidão Pisquei Matei Galera Nova missão E conseguimos Enfim Chegar no Mil e cem Gente, até que fim Nossa, eu tô aqui Há muito tempo Farmando Gente, como é difícil Demorado Tô upando aqui Pelo menos O soco Depois vou upar Bastante fruta Vamos rastrear Não sei se pra esse lugar É melhor Mas eu já cansei daqui, galera Já cansei Não quero saber desse lugar aqui, não Pra onde nós vamos? Pra onde? Que lugar é aquele ali? Ah, é Eu já sei onde vai ser Lá naquele lugar Onde a gente faz as raids, né? Sendo que é lá Que a gente precisa ter Mil e cem Agora eu posso pagar Eu posso pagar Vou chamar a galera assim Ó, vou fazer uma raid aqui demais Mas quem pode me ajudar, sabe? Aí, normalmente tem que ser Buda, né? Porque o povo de Buda é forte pra caramba Eu não consigo Buda não morre Bate, bate, bate Demora a bater Talvez, não sei se tem muito dano Mas tem uma defesa fenomenal, né? É aí que vem Você pensa assim É bom ser tanqueira ou atacante, né? Depende Depende Primeiro é o quê? É o lá da frente Depois vai vir pra cá É Eu acho que a gente vai demorar aqui, viu? Eu tenho uma leve impressão Deixa eu dar uma conferida aqui Uma coisa Que que é isso aqui? Médicentista Você gostaria de aprender O estilo de luta elétrico? De novo? Olha, dá pra aprender elétrico aqui também Ah, interessante Aqui Ah Então nem preciso ir lá pro primeiro mundo Pra aprender Esse daqui Ah, não Primeiro eu tenho que ir lá no primeiro mundo Na verdade Aprender E depois vir aqui Aprender O Kung Fu aquático, né? Acho que era isso Tem que ser lá E depois vir aqui Olha o Dark Step Será que é aqui Que a gente aprende? Parece que você já conhece Se assistiu, gostaria de começar a usá-lo novamente? Não Eu já tenho ele Dark Step Eu já tenho Na verdade Pra mim melhorar o meu Dark Eu preciso que ele esteja no 400 Eu tô tentando upar bastante Mas tá difícil É muito demorado Que bicho é esse? Nossa, pensei que era um corcunda Esquisitão Mas não E a gente vai ter que ir lá naquele Castelo da Elsa E agora? Ah, é esse cara aqui Que a gente tem que conversar É um cara doidão Funcionário do laboratório Nossa, tem três Puxa, aqui vai ser bem concorrido, né? Vamos ver aqui Funcionário do laboratório Vamos pegar aqui Os fanfetes Esse aqui é legal Eu não peguei tudo Confetezinhos aí pra nós, né? Tô ganhando 4 em 4 Ótimo Tinha que ganhar uns Sei lá, um monte Dois aqui também Muito bom Agora vamos lá Vamos ver qual que é esses caras Funcionário do laboratório Pera, esses caras são fortes E usa aqui, é isso? Será? Hum, aqui vai ser um pouquinho mais demorado É, eu bati num Bati no outro Tá, pelo menos Ai, ai Eles jogam os negócios, viu? Não é igual aquele outro Que tem aquele redemoinho Chato, enjoado Mas também é um pouquinho chato Acho que Esse que deve ser Ai Menos chato, hein? Olha aquilo ali Nossa Parece que ele pulou em mim Assim Teleportou em mim Gente, o cara é bruto Pula aqui Morra Gente Será que tem alguma coisa Nesses igluos? Oi, igluos Sei lá A gente faz assim, ó Bate, explode Não Tem não Se tiver Não sei Aqui Ou, será que eles vão dar Esses canos aqui pra mim, hein? Esses canos de briga Ó, eu tô matando eles, hein? Esses de oito O outro lá era nove Ué? Leg, leg Tentando bater no cara Não consigo Esse servidor aqui Tá dando uns legzinhos, viu? Tá dando uns legzinhos Suave, mas tá Olha, vem caras Ui Dá aquele negócio Nossa Ô, ele pula Sério mesmo Matei os quatro Quatro, quatro Ganhei aqui A gente tem que aproveitar Dezenove minutos Ué, alguma coisa aconteceu Ixi, aquele cara lá O poder da escuridão Foi liberado Apareceu O bichão Aquele boss lá Eu nem vou lá Porque os caras me matam Mata tão rápido que Não vale a pena pra mim Eu vou focar aqui Gente, eu tô bando pra caramba Mas aqui Melhor evento de todos Aqui, eu vou crescer bastante Eita Olha o cara ali, ó Quero me bater Agora eu te bato Peraí Deixa eu só pegar a quest E galera É o seguinte Eu achei uma fruta no chão Fruta da chama Lá no café Alguém deixou no chão Eu peguei Tinha um monte de gente lá Olhei assim Olhei pro outro lado Eu... Ah, por que não, né? Eu quero juntar todas as frutas Aqui no meu inventário Pra dizer assim Eu tenho tudo, minha gente Nossa, anoiteceu Amanheceu rápido De repente anoiteceu de novo Como assim? Como assim, jogo? Vocês viram isso? A lua desceu rapidão De repente ficou dia E mudou totalmente Mas é isso, galera Agora eu vou tentar Cada vez mais Farmar, né? Porque por enquanto Eu preciso Estampando aqui Meu pá sombrio Pra gente poder melhorar E também A magma ainda falta mais um, né? Agora que a gente pode Vir pra cá Fica mais fácil Só que precisa de pessoas Pra me ajudar Eu não consigo Sozinha Então, gente Nos vemos no próximo episódio Pai, Julen Pai, Julen